E eu falei de época do colégio pelo seguinte, a Nintendo tá lançando um parque de diversões lá no Universal Studios, lá na Flórida, lá na Disney, e o primeiro trailer do parque, que vai se chamar Super Nintendo World, tá revelando aí algumas áreas temáticas da versão japonesa lá do parque, né? Em especial algumas atrações do Mario. E o vídeo... Cadê o Luigi? Tá faltando. O vídeo ele é feito mais em CGI e tudo mais, mas já mostra algumas coisas do que vai rolar e dá uma ideia de como vai ser a organização do parque, que eu sou louco pela Nintendo, eu vou ter que ir lá um dia, nunca sair do Brasil, mas vou ter que ir lá um dia pra ver o parquezinho da Nintendo. É, eu não quero nem mais ter um Disney, eu quero ir no parque da Nintendo. Parque da Nintendo, tá certo. E aí, eu vou ter de... rois", town.